Olá meus amigos, aqui é o Léo e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje vamos conhecer a lenda do Dullahan, também conhecido como Cavaleiro Sem Cabeça. É um tipo de mito do folclore irlandês. Esse ser sinistro aparece como um homem ou mulher montado em um cavalo preto. E o cavaleiro não tem cabeça sobre os ombros. Normalmente o Dullahan carrega a cabeça debaixo do braço, com aspecto de morta e podre, com um sorriso demoníaco espalhado pelo seu rosto de orelha a orelha. Essa criatura carrega um chicote feito da coluna de suas vítimas. Essa é sua principal arma de ataque. Às vezes pode ser visto puxando carroça, que é adornada com objetos funerários, como por exemplo velas nos crânios para iluminar o caminho. Os raios da roda são feitos de fêmur. A cobertura da carroça é feita de pele seca. Ali ele guarda os restos dos azarados que cruzam seu caminho. Quando o Dullahan para de andar, tenha certeza de que alguém deixará esse mundo. E quando ele chama o nome do sujeito, perece imediatamente. Por isso, em cidades que a criatura é vista, as pessoas param de chamar uns aos outros pelo nome, para evitar morrer de bobeira. E aí, meu caro Joseph Reidenstine, qual foi a boa do dia? Você tá maluco, cara? Por que você falou meu nome todo? Você não sabe que o Dullahan tá solta por aí? Você acredita nessa lenda, caro Joseph Reidenstine? Caracos, de novo você falou meu nome, Lazareto? Eu vou embora daqui. Estou sentindo uma coisa dentro de mim. Não é que era verdade? Todas as fechaduras e portões se abrem para ele. A única forma de mantê-lo afastado é ter algum objeto de ouro em posse. Mesmo um único alfinete desse metal raro pode afastar a criatura e salvar sua vida. Não se sabe como surgem Dullahan, apenas que eles aparecem no meio da noite com seu cavalo bizarro correndo e chicoteando quem tiver em seu caminho. Então é isso, meus amigos. Deixe o seu like, não deixe de se inscrever no canal e tchau! Tchau!